O Ministério Público Estadual vai abrir procedimento para apurar a falta de medicamentos no CASE. Na quarta-feira, mais conhecida como ontem, o promotor de justiça da saúde, Hamilton Neves Brito Filho, esteve lá no órgão para verificar o problema. Acompanhe. Nós tínhamos uma série de informações ainda esparsas da falta de um medicamento ou outro e hoje pela manhã tomamos conhecimento através da imprensa da falta de mais medicamentos. E nas imagens nós observamos, inclusive, uma aparente desorganização do local, um aglomerado de pessoas de forma desorganizada lá. E por isso nós fomos lá, tomando conhecimento pessoalmente da situação, tentar entender o que está acontecendo, o que motiva essa falta constante de medicação. Foi abordado por alguns usuários e mantive contato diretamente com a coordenadora do CASE, que é a doutora Jéssica e também com a responsável técnica pela farmácia, a doutora Thais. Na oportunidade, solicitei a relação de medicamentos que está em falta nesse momento, de posse dessa medicação, solicitei informações já, ainda que preliminares, sobre o motivo da falta e elas me forneceram, justificando essa ausência de PC para cada medicação. Agora nós vamos fazer, abrir um procedimento específico para esse problema genérico de falta de medicação. Já estamos com informações preliminares, vamos confirmar as informações. Segundo elas, uma parte dessa medicação está em falta por problemas com o Ministério da Saúde. Segundo elas, essas medicações que estão em falta serão fornecidas diretamente pelo Ministério da Saúde, o que, em se confirmando, não seria imputado diretamente ao Estado de Sergipe, e outra tanta quantidade é fornecida por eles e teriam problemas com o procedimento de licitação. A priori, eu entendo que não justifica, o Estado precisa ter a solução, o fornecimento constante dessa medicação, não é justificável que o Estado deixe faltar isso por questões burocráticas. Com relação à falta de insulina, que foi tema certo de reportagem esta semana, aqui no Balanço Geral Manhã, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o caso recebeu nesta quarta-feira. Para atender os usuários que ainda não receberam o medicamento, o horário de atendimento foi ampliado. Hoje, a entrega das senhas vai ocorrer até às três da tarde. Agora, o outro suplemento, a gente não obteve resposta ainda. Vem pra cá!